Hoje eu e a Lobinha estava navegando e do nada a gente encontrou um cubão de diamante Mas antes eu conto com o apoio de vocês, dando a voadora no joinha, se inscreva no canal, ativa o sininho e puxa a hashtag Família Wolf Lobinha, 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 Lobinha É, opa, 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 fala A gente vai atrás Encontramos? Cadê? Cadê esse cubão de diamante? Caramboras, é um cubão mesmo e de diamante A lenda é verdadeira Aquele mapa estava certo Ai, que poucas em dias só aquele mapa na internet, né, Lobinha? Muito, muito da hora, né, gatona? Agora a gente está bilionário, estamos rico, rico É, vai, vai Todo dia vai ter pizza, vai ser o dia da pizza infinita Sim, sim, eu não vou comer muito flamengo também, ah Nossa, e eu estou até vendo, eu vou fazer bastante doação também para ajudar muitas pessoinhas que necessitem, né Só que, olha só, não vou ficar muito, muito feliz ainda não Porque, que nem a lenda estava dizendo, não ia ser tão fácil assim É verdade, né Você lembra que, lá na lenda, que a gente deu uma olhada, falou que vai ter uns guardiões Ah, não, e agora eu estou preocupada E agora, eu estou aqui sem encontrar esses guardiões Tipo, será que os guardiões estão lá em cima, ou o que está acontecendo? Ou será que eles estão debaixo da água? Ou, talvez não existe nenhum guardião, né? É, vamos parar para pensar que não existe, é um mito, né? Vamos pensar assim, vai ser melhor Ele falou que existia para a gente não ir atrás dos diamantes Pois é, né? Mas, olha só É, que bom então que... Ô, 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 calma aí Não era para fazer isso não, é Agora chamamos atenção, se existir mesmo e não for um mito, aí deu um ruim, lascou Ó, eu vou pegar aqui, ó, uns bioquinhos de terra Pegar umas arminhas de novo também E vamos dar uma olhada lá Se a equipe aí, tá bom? Eu vou fazer uma mini ponte aqui, ó Para a gente chegar lá naquele diamante E traz picareta aí também, fofinha Traz picareta para a gente estar pegando o diamante ali Galerinha, eu quero saber de vocês, mano Vocês aí gostam muito, muito de encontrar diamante Quando vocês estão jogando aí no Minecraft? Eu gosto demais porque os diamantes são um dos minérios muito topzera, né? E também queria lembrar para vocês que está saindo aventurinhas novas todos os dias aí no canal Então é muitíssimo importante vocês acompanharem para não perder nenhuma aventura, né Lobinha? Nem essa aventura aqui está sendo mega topzera que a gente já passou por uns boncados para chegar nesse diamante É, se ele fosse mostrar desde o início, né Lobinha? Você viu aquelas ondas que vieram atrás da gente? É aquele tal do tubarão golfinho Eu nunca ouvi falar desse tema de tubarão golfinho até eu ver o negócio Sim, e também a tempestade Nossa, eu pensei que a gente ia afogar É, mas olha só, deu mega, mega certo Conseguimos aí E damos de cara com esse diamante É muito diamante Você tem noção disso? Acabou até os bloquinhos, vai Coloca mais aí Eu estou até achando que a gente vai ter que chamar alguém para nos ajudar a qualquer coisa A vida está meio off Então eu acabei caindo aqui Beleza Não foi como combinado, mas olha só Eu vou subir aqui, ó Vem aí que eu estou fazendo a escada aqui Vamos subir lá em cima Para a gente dar uma olhada, né Se realmente tem algum guardião aqui ou não Se é mito ou se é fake news Então não faz muito barulho não Vão de fininho aqui, ó Beleza Tá bom, tá bom Você está vindo aí já? Venha Estou vindo Nossa, e parece que não tem fim esse negócio aqui não É muito, muito grande mesmo Ó É mesmo, eu estou fazendo uma escada do lado Para ser uma reserva, né Para que tem esses guardiões e ele quebra uma das escadas É, beleza, beleza Eu vou esperar você vir aqui então Não vou nem olhar não Já estou aqui em cima Tá bom, vai, vai, vai Sobe aí Será que realmente tem guardiões? Sim Opa Pura, pura, pura 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 Nossa Realmente Realmente tem guardiões Agora eles vão perseguir a gente Não, não, não Eu não estou gostando disso não Mas calma aí Ué Eles não vieram atrás da gente Por quê? Volta aqui, volta aqui Volta aqui, volta aqui Vai, vai, vai Chega aí, chega mais Eu acho que vale Cadê as picaretas? Você trouxe? Está aqui comigo Peraí, me dá uma picareta aí Mas eu não entendi não O susto foi mega, mega grande que eu tive, né Eu dei até um pulão aqui Falei para você pular Mas eu não entendi porque, tipo assim Eles não vieram atrás? É, isso Estranho Já sei Que tal a gente tirar um bloquinho aqui? É Ah não, viu? Fica com esse diamante aí Eu estou preocupada Eu acho que eles podem vir agora, hein Eu tirei os bloquinhos E você fica com os bloquinhos É melhor Calma aí Eles não estão vindo ainda Por que será? Está estranho Estranho aí, hein Mas vamos pegar aqui esses diamantes, ó Eu vou fazer uma escada de diamante Para eu subir lá em cima Tá bom? Vem acompanhando eu aí, ó Beleza Ó, eu tive uma ideia Vai fazendo essa escada aí Para subir lá em cima Eu vou subir aqui de boa E vou ficar de olho Qualquer coisa Se eu dar um gritão A gente mete o pé, tá bom? Talvez eles podem estar dormindo Porque é de noite aqui, né, galerinha? Mas tá bom Vou ficar atento aqui Nossa Realmente Não era mito então, não Tem uns guardiões aqui Desse diamante gigantão Desse blocão aqui Diamante, ó Olha só Eu acho que eles estão cochilando mesmo Tá dormindo Dormindo Mas é que Se eu pegar um guardião Espera Será que ele acordou? Calma, calma Ih, acordou Acordou, acordou, acordou Ih, acordou Acordou Acordou, deu ruim Deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim Deu ruim Sai, sai, sai daqui Sai daqui Vai acordar os outros Sai, sai, sai Toma Ih, caramboras Caramboras, deu ruim Deu ruim demais Sai, sai, sai Nossa, sem tensão Sem tensão Eu dei um cocão ali no outro Tá vindo um monte por cima de mim Fofinha Cadê você, lobinha? Lobinha Ah, vai demorar a escada Espera aí Vai demorar Vem cá, vem cá, vem cá Olha só o gandão aqui Já sei Vou se esconder aqui atrás Que você é gigante Não, 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 não Para, para Caraca Ô, lobinha Pera aí, lobinho Eu tô fazendo a escada aqui É, eu dei um pulão ali Eles acordaram Eles despertaram Ô, lobinho Eu não tô agradecendo isso O que você fez? Pode acreditar É melhor a gente meter o pera aqui Antes que ele venha Ah, mas agora Mas agora eu tô corajosa Eu vou lá Eu vou lá Você tá corajosa? Ai, 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 ai Mas tá, tipo É, pensando bem Não é melhor a gente escapar não Vamos pegar bastante diamante Depois a gente escapa, né Porque é só levar 12 diamante E não Mas tá, ó Vai pegando aí o diamante E eu vou distrair eles aqui Tá bom? Tá, tá bom Eu acho que eu vou conseguir Toma, 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 toma Toma Vai, 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 vai Beleza, derrotei Derrotei um Vai Boa, derrotei outros Aí, aí, aí Ha Consegui, consegui Derrotei eles aqui Beleza Esse gandão aqui É o chefão, né Então já sei Vou batalhar contra esse gandão Porque se eu conseguir derrotar o gandão Os pequenos não vão vir pra cima Então venha Venha, gigantão Pode vir, né Você me deu um cocão baiano aquela vez Que fez eu partir desse papel Mas agora Toma Vai, 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 vai Beleza Já sei Eu vou jogar ele lá pra baixo Boa Consegui, derrotei Eita Que isso Boa Ah, eu acho que é o fantasma aqui Desse diamante Caramboras Consegui Consegui até uma recompensa aqui Ó, gatona Pode vir Tá limpa aqui A barra aqui tá limpa Tá tudo certo Até que fim você chegou Aí, ó Olha só Eu derrotei um guardião gigantão E eu acho que agora Esse pititico aí Não vai mexer Não vai fazer nada com a gente, não Tá entendendo? É porque tinha um gandão aqui, ó Aí eu fui E batalhei contra esse gandão aí E consegui derrotar ele É, eu não era o primeiro pé É, eu dei o pé Não, acho que não vai aparecer, não Mas tá, vamos pegar o diamante, então Porque aí a gente vai estar conseguindo Bastante dinheiro através desses diamantes Oxi Ele apareceu de novo Toma Vai Vai te ajudar, vai te ajudar Ah, tá explicado Vai, vai, vai Me ajuda Eu tava até esquecendo Que nem a lenda fala Não Cadê? Não, não, não Opa, opa, opa Nossa Lobinha Ah, você tá aí Beleza, beleza Olha só, acabou que É, eu tava até esquecendo Que nem a lenda fala Ele tem duas vidas, né É, falou Pra ir a gente tomar cuidado, viu Tá, mas vamos Agora lutar contra ele aí, ó Nós dois Usar Utilizar essa arminha de novo aqui Que a gente vai estar conseguindo derrotar ele Aí A gente vai pegar esses diamantes Tudo para a gente Olha que bora Vai Cessa fogo Boa Derrotamos esse gigantão aqui Esse guardião gigante E agora todos os diamantes São nossos, né Isso mesmo A gente vai ter que chamar o pessoal da família O homem Sim, já vão Começar aqui pegando também Bastante diamante Galerinha, essa foi a nossa mega aventura de hoje Se vocês gostaram Já sabem o que fazer Compartilha para mais um amiguinho Segue a gente aí nas redes sociais E Lobinha, dá um tchau para o povo Tchau Fica com Deus Grande abraço aí do Mano Lovinho Falou aí Fui Tchau, tchau Galerinha, antes de vocês saírem dessa aventura Acesse essas outras aventurinhas São bem topzeiras Bem supimpa Da família Wolf Tenho certeza que vocês vão estar gostando Vai, vai, vai Acesse, acesse Tchau